E atenção agora para essa informação, estabelecimentos comerciais tiveram a capacidade de atendimento limitada em senador Canedo, né? Eu vou trazer a informação aqui, o prefeito senador Canedo, Fernando Peloso, ele está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral e vai trazer mais informação. Prefeito, muito boa tarde. Boa tarde, Aluares. É um prazer estar aqui na Record. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí. Prazer é nosso. Prefeito, esse decreto, ele estabelece o quê? Conta para a gente o que vocês definiram aí em relação à circulação de pessoas em senador Canedo. Aluares, ele limita a capacidade operacional dos estabelecimentos comerciais ou não comerciais a 50%. Ou seja, o resto que tem condições ali de atender, as pessoas vai poder atender 50%, 25%, as igrejas com capacidade, 100%, pessoas vão poder realizar seus cultos, suas missas com 50 pessoas. Então, ele não restringe questão de horário, não fecha estabelecimento, apenas é um freio epidemiológico que a gente está fazendo. Até porque a gente, semana que vem, dia 18, estamos planejando voltar às aulas aqui em senador Canedo. Então, essa segurada que a gente quer dar, e a gente conta com a população pra isso, vai ajudar aí no nosso, pra que esse quadro de dengue, inclusive, também, além da Covid, além da influenza, que aqui o senador Canedo vem numa escalada preocupante, esse decreto, no sentido de sensibilizar a população, de nos ajudar, a prefeitura tomou várias ações aí pra combater a dengue, pra melhorar o atendimento nas unidades de urgência. Então, é importantíssimo envolver a população, e a gente conta com a ajuda de todos pra gente segurar essa onda aí da Covid e da influenza, que tá fazendo muita gente sofrer aqui também, senador Canedo. Agora, isso, se comparado àquela primeira fase da Covid, esse decreto, ele equivale, mais ou menos, àquele período em que tinha algumas restrições de distanciamento e tudo mais, ou não? Ele é bem mais leve, Oloares, ele é só uma restrição pra evitar aglomerações, e o mais importante nele, no texto do decreto, é a retomada das precauções do uso de máscara, do uso da disponibilização pelos comerciantes de álcool gel. A gente vai colocar agentes de endemias no terminal de passageiros e nas feiras livres, distribuindo máscaras e aplicando o álcool, né? Então, é um decreto mais leve, mas no sentido mais de prevenir e da gente frear aí esse avanço da Covid e o avanço também da influenza aqui em senador Canedo. Aí, senador, vocês estão fazendo aquela testagem massa? Como é que vocês estão fazendo o monitoramento da Covid, já que o site do Ministério, os dados oficiais do Ministério da Saúde, vem sofrendo uma série de apagões aí? Sim, boa pergunta, Oloares. Hoje, em senador Canedo, na Praça Criativa Central, e lá na Escola Municipal de Euclides, no Jardim das Oliveiras, teremos testagem ampliada para as duas regiões. Será das 18h às 20h, tanto na Praça Criativa Central, quanto na escola ali ao lado do ponto de socorro. A gente vai disponibilizar, no mínimo, mil testes nessas três horas, nessas duas primeiras testagens, serão 2 mil testes, e será das 18h às 21h, para que as pessoas que estejam trabalhando possam ali realizar a testagem também. Aí, eu quero agradecer, então, o prefeito de senador Canedo, Fernando Peloso, trazendo aí informações sobre esse decreto, mas depende de cada um. Não precisa esperar que fiscal, que polícia, que guarda civil, ninguém chegue lá no seu estabelecimento, aprenda uma coisa. Começa a dizer, olha, amigo, está sem máscara, por gentileza, é norma, é álcool gel, coloca um funcionário ali, olha, ofereça o álcool gel, cria um hábito de cobrar isso das pessoas, porque ou a gente entra todo mundo nessa guerra, ou então nós vamos morrer todo mundo abraçado, infelizmente, ou melhor, sem abraço, aliás, né? Infelizmente, porque os números, os casos, estão aumentando muito em todo o Brasil e no mundo inteiro. Prefeito, boa tarde, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde, obrigado.